Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Samset Cosméticos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no tema guia dos pincéis e no guia dos pincéis de hoje eu vou indicar pra vocês os meus pincéis favoritos para olhos os pincéis que eu vou indicar pra vocês hoje são pincéis de tamanho mediano então eles vão funcionar tanto pra quem tem olhos menores como para quem tem olhos grandes começando pelo meu pincel favorito ele é um pincel de esfumar os olhos e eu tenho ele desde que eu comecei a me maquiar isso já comprova o quanto a qualidade dele é durável porque eu já uso esse pincel realmente há muitos anos eu tô falando do L60 da Love Beauty ele é um pincel que possui um formato arredondado ele é um pincel de esfumar olhos e ele possui acerdas naturais ele possui acerdas muito macias mas ele também tem uma densidade que te dá muita precisão na hora de fazer o seu esfumado ele vai te oferecer um acabamento muito natural e sem marcações esse pincel funciona muito bem pra depositar sombra pra esfumar e eu também adoro usá-lo pra depositar glitter outro pincel que eu quero indicar pra vocês também um dos meus favoritos ele é da Dye Makeup modelo 143 e a diferença é que ele possui acerdas afuniladas embora ele seja arredondado e cônico isso facilita muito a precisão e o encaixe no côncavo então você consegue encaixar ele perfeitamente bem aqui na região do côncavo pra marcar e realçar essa área dos olhos e se você apertar ele um pouco mais ele vai abrir as cerdas e te trazer um degradê muito bonito na hora de esfumar Dye Makeup 125 também é um pincel de esfumar olhos porém ele possui acerdas achatadas isso também facilita muito pra quem tem olhos menores na hora do encaixe na área do côncavo ele também é ótimo pra depositar sombras e glitter por ele ser achatadinho você consegue marcar muito bem aqui a área do côncavo Dye Makeup 155 é um modelinho de pincel perfeito para depósito de sombras as cerdas são bem densas, macias e você vai conseguir muita intensidade de cor com ele então pra quem deseja deixar a área da pálpebra móvel bem marcada com muita intensidade de cor e pigmentação este é o pincel adequado e ideal pra você outro pincel para olhos que é o meu queridinho é da TB Make modelo 05 ele também é achatado e ele é um dos meus pincéis favoritos inclusive para contornar o nariz isso mesmo ele tem muita precisão e você consegue definir muito bem aqui o contorno da lateral do nariz com ele além disso ele é um ótimo pincel também para depositar sombra na pálpebra móvel e por ele ser achatadinho um pincel fofo e macio você também consegue esfumar muito bem aqui a área do côncavo ele também é um pincel maravilhoso para você depositar sombra iluminadora abaixo da sobrancelha para realçar o contorno e o arqueamento delas então você consegue com muita facilidade depositar a sombra aqui nessa área para iluminar um pincel que eu não poderia deixar de indicar para vocês é um modelo 145 da Dye Makeup a gente chama esse modelo de pincel lápis porque ele possui muita precisão ele é ótimo para os cantinhos dos olhos tanto canto externo como canto externo e ele também é maravilhoso para esfumar a pálpebra inferior então você consegue fazer aquele esfumadinho super preciso bonito e natural aqui abaixo nessa área da pálpebra inferior dos olhos o modelo lápis 145 da Dye Makeup também é excelente para quem tem olhos bem pequenos e a área do côncavo é bem limitada porque você vai ter muita precisão na hora de encaixar espero muito que vocês tenham gostado desses modelos de pincéis que eu indiquei para vocês eles são os meus favoritos estão sempre na minha bancada todos eles estão disponíveis para vocês à pronta entrega no site da Samset Cosmetics e eu vou deixar logo aqui abaixo no campo de descrição desse vídeo o link correspondente a cada modelo de pincel deixe seu like no vídeo se inscreva no canal compartilhe o vídeo com os amigos acesse o site da Samset Cosmetics escolha o seu pincel favorito e boas compras um super beijo da Nay e até o próximo vídeo tchau tchau